Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos onde as exportações do agronegócio batem recordes, a pergunta que fica é qual a importância das exportações para a economia? Eu respondo essa questão hoje. Acompanhe! As exportações desempenham um papel extremamente importante para a economia brasileira, cujos impactos nós vamos discutir aqui hoje. No entanto, antes disso, nós precisamos analisar o comportamento e a evolução das nossas exportações ao longo dos últimos anos. Se nós avaliarmos, as nossas exportações vêm seguindo uma trajetória crescente. E, aliás, se nós olharmos lá para 1990, elas respondiam cerca de 8% do PIB, enquanto em 2019 já superaram 14% do PIB. Se nós olharmos especificamente para 2019, nós tivemos um saldo da balança comercial, ou seja, a diferença entre o que nós exportamos e o que nós importamos, de cerca de 46 bilhões de dólares. E o mais interessante é que o saldo comercial, este volume todo, foi trazido sobremaneira por um setor, pelo setor do agronegócio. O agronegócio brasileiro, em 2019, exportou mais de 96 bilhões de dólares. Quando nós olhamos para 2020, nós estamos mantendo este padrão, ou seja, exportações crescentes e lideradas pelo agronegócio. No entanto, a grande pergunta que se fica é, mas qual é a importância das exportações para a nossa economia? Primeiro impacto, crescimento econômico. Vamos relembrar a expressão da demanda agregada, ou simplificadamente a nossa visão do PIB. Nós precisamos lembrar que o produto interno bruto é o somatório de consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações e menos importações. Ou seja, quanto maior o volume das exportações, maior o X da nossa equação, maior tende a ser o crescimento econômico, ou seja, o PIB. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, o aumento das exportações causará um aumento da demanda agregada, ou seja, do crescimento econômico. Mas nós precisamos entender que este crescimento econômico não vem apenas daquele setor exportador. Nós precisamos lembrar, e vamos aqui trazer o caso do agronegócio. Vamos imaginar a exportação de soja, que o Brasil lidera atualmente. Olha que interessante, a produção de soja no interior do Brasil, com essa exportação, está gerando renda e emprego no interior do país. Esta renda trazida pela exportação da soja será gasta no comércio local, ou seja, você tem um aumento também da demanda pelos comércios, pelos serviços daquela região. Portanto, você tem um efeito também multiplicador deste impacto, levando não só crescimento econômico, como também desenvolvimento econômico. Segundo impacto, emprego. Eu acabei de comentar com vocês, quanto maior a geração de renda, e especificamente, quando nós olhamos para essas regiões, polos de exportação, eu estou gerando emprego nessas regiões. Portanto, olha só que interessante, a exportação nos traz dois impactos direto, aumento de emprego e crescimento econômico. Terceiro impacto, déficit em conta corrente. Primeiro, conta corrente nada mais é do que a diferença entre tudo que o país gastou e que o país recebeu nas transações internacionais de bens e serviços. Se nós avaliarmos em 2019, o déficit em conta corrente atingiu mais de 50 bilhões de dólares, o equivalente a algo como 2,76% do PIB brasileiro. De tal modo que as exportações estão contribuindo para atenuar o déficit em conta corrente. Portanto, nós aqui discutimos o seguinte, que as exportações têm um papel extremamente relevante na economia. Elas são direcionadoras de emprego, de crescimento econômico e contribuem para a redução do déficit em conta corrente. No entanto, o que é determinante da nossa exportação? O que contribui para o aumento das exportações? Vamos falar rapidamente destes fatores. O primeiro grande fator e certamente o principal e o determinante do nível de exportação de um país é a sua competitividade, ou seja, a vantagem comparativa que aquele país possui na produção e exportação daquele bem. Nós estamos aqui olhando especificamente para um baixo custo de produção, para uma elevada produtividade, ou seja, fatores que contribuem para uma enorme competitividade deste produto que está sendo exportado. Segundo fator, taxa de câmbio. Esta é uma das variáveis centrais do que está acontecendo em 2020. Nós tivemos uma desvalorização cambial, saindo de menos de R$ 4,00 para mais de R$ 5,00. Vamos pensar o seguinte, quando eu olho esta brincadeira e para uma pessoa que é exportadora, apenas a taxa de câmbio, mantendo o preço do seu produto em dólar constante, neste caso, a taxa de câmbio está contribuindo para um aumento da sua receita. Ou seja, com uma desvalorização cambial eu tenho dois vetores. O primeiro vetor, o nosso produto acaba chegando no país de origem muito mais competitivo, porque o seu preço em dólar fica muito mais atrativo, muito mais barato. E para o produtor brasileiro, a receita que ele recebe acaba sendo muito maior. Portanto, a taxa de câmbio acaba sendo uma variável extremamente importante, pois estimula a exportação, tornando o nosso produto mais atrativo em dólar e a receita para o produtor muito maior. Você deve estar se perguntando, Arudo, mas o que nós estamos vendo em 2020? Não é um cenário de inflação, por exemplo, em alguns setores, especificamente de alimentos, trazido justamente por esta situação? Sim. No entanto, nós não podemos nos esquecer de que eu tenho um efeito inflação, por estar direcionando a maior parte da produção para o mercado externo, ao passo que eu tenho outros efeitos positivos que nós mencionamos aqui, como emprego, crescimento econômico e contribuição para a redução do déficit em conta corrente. Estes efeitos superam e se sobrepõem em muito a inflação que está sendo ocasionada. E, por fim, crescimento econômico dos países com os quais mantemos relações comerciais. Vamos analisar de novo o caso do agronegócio. Se a China eventualmente entrar em recessão ou diminuir o seu apetite comercial, certamente nós vamos reduzir o nosso nível de exportações. Portanto, quando nós olhamos para as exportações, elas são determinadas por três grandes vetores. Produtividade e competitividade pela taxa de câmbio e pelo crescimento econômico dos principais países com os quais mantemos relações comerciais. Quando nós olhamos, então, para fechar essa discussão, é mais interessante perceber os impactos positivos gerados pelas exportações. E mais do que isso, precisamos nos atentar para algumas questões. A redução das barreiras tarifárias e fitossanitárias, de forma que tenhamos um comércio livre e justo em que cada país se especialize naquilo que tem vantagem comparativa. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Hoje nós discutimos a importância e os determinantes do nível das exportações de um país. O Brasil ainda tem um nível baixo da participação das exportações proporcionalmente ao PIB, ou seja, algo como 14% do PIB provém das nossas exportações. Temos um enorme espaço ainda para aumentar essas exportações e a nossa presença no mercado global. Hoje é o agronegócio que lidera. Ele tem muito o que crescer, mas ainda há espaço para outros setores ganharem predominância e espaço nas nossas exportações. Valeu!